Catarina Miranda tem sido bastante elogiada pela sua prestação no Somos Portugal. Até então, Catarina Miranda já conduziu duas emissões do Somos Portugal, ao lado de Fanny Rodrigues, e de Vormendonça e Mónica Jardim. O programa foi líder de audiências e a TVI mantém o interesse na riba de Jana. Segundo a Proa TV Guia desta semana, a esses concorrente o Big Brother e do Dilema é repórter para este mês, depois logo se vê. Adicionar, também foi revelado quanto ganha a jovem de 25 anos por programa. A residente de Almeida leva para casa cerca de 350 euros limpos, mais despesas. No entanto, Leo Caieiro, comentador do Manhã 900, divulgou ainda que a conhecida cozinheira tem já garantidos 1.400 euros. De recordar que Fanny Rodrigues recebe, alegadamente, 300 euros por cada emissão, ou seja, 50 euros a menos de Catarina Miranda. Vale referir que a Bel Portugais apresenta o formato há 3 anos. Obrigado. 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 Obrigado.